Música Se de repente eu te liguei Coré rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro e estou de volta com mais um vídeo Então, antes desse vídeo começar, eu já quero que você deixe seu like E se inscreva, e ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo Beleza? E bora pro vídeo! Galera, galera, uma notícia rápida Se eu passar de ano, galera, eu vou ganhar um PC E eu vou trazer gameplay pra vocês, galera, beleza? Eu vou trazer gameplay de Fortnite e de LEGO Super Mario 2 Beleza, galera? Então, sem mais delongas, bora Ver o que eu vou fazer Música 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 Aí, galera, vocês estão ligados àqueles moleques mó tiradão da escola? Aí, maluco Passa o dinheiro a eles, grau Passa agora o dinheiro Música Mete o pé na minha área também Pô, maluco, isso aqui é dinheiro invisível, mano Mete o pé na minha área Você é pobre Tu é pobre do caralho E tem aquelas pessoas inocentes Que, como tem medo, né É desse jeito Deixa eu ir embora aqui logo Vai tomar no teu rabo Sabe o que eu tenho que falar pra esses moleques? Que se acham? Por que que vocês estão no mundo, hein? Por quê? Hum? É, eu sei que você tá me assistindo, seu tiradinho Por quê? Hum? Tu é um idiota, mano Se você acha que Roubar dinheiro aí de criança Bater em criancinha aí Porque você é um portão Todo tiradão Mano, tu é um idiota, velho Tu é um idiota, velho? Tu é ligado aquela menina lá da sua escola? Que fica dançando funk Então, cara Todo mundo fica de olho nessa mina E eu tenho certeza que você Gosta de uma mina assim, cara Tenho certeza Só que sempre Quem consegue pegar ela São quem? Os tirados, né, velho? Elas preferem os tirados Também tem os nerdão, velho Tem aqueles nerdão Que passa o tempo todo no livro Fazendo todos os deveres Olha que menino estudioso Tá certinho, tá ouvindo? É, Pedrinho, ouviu? E você também, ô Joãozinho Ouviu, João? Aí, maluco O vídeo foi esse, tá? Já deixa o seu like Se inscreva, morô? Se não vou roubar o seu lanche E seu dinheiro, maluco Se você não der o like Se inscreva Vou roubar o seu lanche E seu dinheiro, beleza? Não se esqueça de compartilhar Não se esqueça de compartilhar